Vamos dar mais uma aqui, que é o Katsuragi. Esse apartamento tá ruim, hein? Nossa, barulho em todo lugar. Já chegou vermelho, amarelo o meu cifrão aí, só de mostrar essa calcinha aí, não gostei. Vai com a Katsuragi. Katsuragi é boa, tá achando o que? A Ribery. Mano, sempre, não adianta. Todo gameplay nesse jogo tem que ter a Ribery. Que legal bater na Ribery. Vamos aproveitar aqui que a Ribery tá com uns cor, meu. Olha que é pelão. Deixa eu falar que esses personagens aqui não é penal. Vai usar o... Eu não consegue dar a transformação. Não, não consegue! Não consegue dar a transformação, que pena. Ah, que peninha. Cadê Ribery? Ribery? Tem o da Tramisa. Ah, tá provocando, hein? Vem cá, eu vou dar um tapão só pra ele. Tem o da Tramisa. Que caimau! Sempre caindo esse truque, não é incrível isso? Ah, mano, quer saber? Ó, ó, pera aí. Não sei nem do tu. Vai. Posso me torcer? Posso. Hi, buddy. Desculpa, mas... É... São só negócios. Tornado... Spender... Ah, foi engraçado. É pra Tornado... Spender... Não tem direito, usuário. De novo, buddy. Tá novo. Vou comer também. Só pra jogar de ser... de ser... de ser... Tornado... Spender... Tornado... É muito mal do planado. Muito... Nossa... Parece que nunca fez aula de inglês na vida. Na moral... Oh... Eu tô ficando com dó já. Porque eu já mantei a Ribéry quantas vezes. Eu até perdi a conta de quantas vezes bati na Ribéry. Vou bater nas outras ali, ó. Ah, vou ver até com a Ribéry na cela também. Essa aqui quer curar minha roupinha. Eu tô matando agora de você. Ó... Que espuma é chata. Ué, Tornado de Spender. Não, não consegui dar o Tornado de Spender. Agora vou dar. Liguei todo mundo ainda. Olha só! Tornado de Spender. Olha só pra um pouquinho aqui, bodele. Vamos lá. Melhor, né. Ou ai cá. só de churro que eu não tenho mais meu torneio de speed nossa, caraca, mano queima a roupa esse treco aí nossa, ribari, ribari, tá bom, ribari tá se lingando em mim não vendo nada opa não sei o que eu tô fazendo, mas né não sei nem o que é aquilo tá de novo, né, na moral eu acho que eu não vou durar muito tempo não, acho que eu ganhei, né eu tô acostumado pra frente, vem boa, Katsunagi, boa ó, cifrão amarelo de novo, que alegria cifrão amarelo olha só, que delícia pronto cifrão amarelo, ai que legal nossa, eu tô muito feliz agora, só cifrão amarelo nossa, eu tenho cifrão amarelo culpa de quem, né culpa de quem, do bug sua desgraça, sabe ah dê pelo menos um like, por favor, né vai dar sim, né obrigado tchau